Bom, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar um pouco com relatórios, então. Nessa primeira aula a gente vai criar carteirinhas para as pessoas cadastradas. Então, como se fosse uma carteirinha para fazer uma alocação ou para, sei lá, uma carteirinha estudantil. Bom, então, para isso a gente vai colocar mais um botão. Então, o paleta, o botão, vou colocar as propriedades para ficar com o tamanho igual, 110,35 e vou chamar ele de carteirinha. Muito bem. Bom, então, eu criei o botão de carteirinha, vou vir aqui no meu projeto e vou criar uma nova pasta. Então, meus relatórios também vão ficar fora do pacote, código-fonte. Vamos lá no projeto, botão direito, propriedades, adicionar pasta, vou criar a pasta aqui, relatório. Clico fora para alterar o nome, abrir, ok. Criou a pastinha relatório. Bom, dentro dessa pasta, botão direito, novo. A gente vai selecionar outros. Report. EmptReport. Vamos selecionar Report Wizard. O próximo. Como a gente vai fazer uma carteirinha, layout, aqui vou selecionar um layout em branco. Então, não vou selecionar nenhum pronto. Vou clicar em próximo. Vou chamar o relatório de carteirinha. Clicar em próximo novamente. E a gente vai ter que criar uma fonte de dados para esse relatório. Vou clicar em new. Pode ser uma das duas opções. Vou selecionar a primeira. Database JDBC Connection. Próximo. Vou dizer que o banco de dados é de uma SQL. Vou dar um nome para essa conexão. O usuário que a gente vai estar utilizando é o root. A senha é o Vertigo. E aqui a gente vai colocar o nome do banco de dados. Database name. Então, é o DB. Pessoa. Salva a senha. Testa a conexão. Ele deu um erro. Fechar. Coloquei DB. É DB. DB. Testo de novo. Conexão. Testado com sucesso. Salva. E aqui a gente vai ter que criar um SQL. Que vai ser utilizado no relatório das carteirinhas. Então, lá em Care Design. Vou selecionar a tabela de pessoa. Para gerar a carteirinha da pessoa, eu vou precisar do ID dela. Vou precisar da data de nascimento, da foto, do nome. Bom, só dessas informações. O ID, data de nascimento, foto e nome. Dou um OK. Onde está aqui a pessoa, underline. A hora que ele está renomeando depois do S, eu tenho que tirar as pessoas, underline. Vou deixar só o nome do atributo. Beleza. Clica em próximo. Adiciono todos os campos. Próximo. Próximo. Finalizar. Abriu aqui para a gente. Essas guias aqui, título, page reader, eu não vou estar utilizando. Então, eu vou tirar elas. Vou clicar aqui em título. Report Spectre. Botão direito. Delete Band. Page Reader. Delete Band. Column Reader. Delete Band. Column Footer. Delete Band. Page Footer. Delete Band. Sumário. Delete Band. Então, eu vou ficar só com a guia de detalhes. Com a banda de detalhes. Dentro dessa banda, eu vou colocar um retângulo. Esse retângulo, eu vou aumentar o tamanho dele. Para ficar do tamanho de uma carteirinha. Ok. Vou colocar um outro retângulo dentro. Esse ficou um retângulo quadrado. Vou colocar um retângulo com bordas arredondadas. Fica mais bonitinho. Bom. Então. Tem um retângulo com bordas arredondadas. Vou colocar outro retângulo. Vou colocar a foto da pessoa. Nessa parte. Então, eu vou colocar o componente imagem aqui. E vou pegar uma foto qualquer. Nessa foto, a gente vai ter que redimensionar ela. E aí. Aqui em fields, eu vou ter o nome da pessoa. Vou deletar esse nome. Vou deixar só nome. Vou dar o zoom aqui. O matbiz travou. Bom. Como a matbiz resolveu, tudo funcionar. Vou apagar o nome. Vou deixar só o atributo aqui. Nome. Vou colocar aqui, data de nascimento. Aqui na parte da descrição. Vou alterar o texto. Aqui na parte da descrição. Embaixo, eu vou colocar o id da pessoa. Que é o número. Nela. Beleza. Nessa parte aqui, eu vou colocar o texto. Static text. Supondo que fosse uma carteirinha de estudante. Uma carteirinha de sócio. Centraliza o texto. Vou pegar e alterar a cor do fundo. Do retângulo. Vamos lá em propriedades. Background color. Vou pegar aqui. O verde. Vou alterar a cor do texto. Para branco. Foring color. Branco. A gente vem. Centraliza o texto. Aumenta um pouquinho. Deixa ele negrito. Ok. E do lado de cá, a gente pode colocar. Por exemplo, se tivesse um logo. Da empresa. Então, eu vou colocar. Ou da escola. Vou pegar aqui. If. Este fundo. EF Sud Minas. Então. O íconezinho do EF Sud Minas. 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 vou pegar isso aqui e eu recorto para essa parte, salvar imagem em Chrome vou mostrar na pasta vamos lá então abrir a imagem e a gente bem recorta aqui esse logo, a file save as, eu vou salvar dentro do NetBeans Project e pode ficar até em relatório mesmo bom, então volto lá, coloco outra imagem imagem, logo, bem grande logo, bem redimensiona bom, esse dedo da pessoa vou gravar aqui, vou clicar aqui em breve para a gente dar uma data tá exibido para a gente as carteirinhas que foram geradas aí bom, veja que os nomes estão diferentes, só que as imagens são iguais porque é uma imagem estática eu tenho que pegar e corrigir essa imagem aqui, deixar ela em uma imagem dinâmica bom, então para fazer isso daí, vou clicar na imagem vou lá ver as propriedades dela em imagem expression, clicar nos três pontinhos e aqui tem o caminho inteiro da minha imagem por enquanto eu vou deixar assim, depois a gente corrige para deixar um caminho dinâmico bom, mas o que eu preciso mudar? então aqui em vez de ser o nome estático, eu vou somar isso com o atributo foto que tem o nome da minha foto, certo? então só isso, apago o nome da imagem .jpg e coloco mais o atributo foto dá um ok bom, agora aqui, quando eu clicar em review ele vai buscar as fotos conforme o nome que está lá no campo certo? bom, para fechar aqui, esse campo id da pessoa, ele vai mostrar o id ele vai mostrar para a gente o código de barra vou pegar aqui o barcode vou clicar nele e arrastar para o meu formulário ele vai perguntar aqui qual que é o tipo de código de barra que eu quero certo? eu vou pegar, por exemplo, esse code 128 vou dar um ok em use ele pegou e colocou aqui vou ajustar aqui o tamanho dele bom, e lá nas propriedades dele eu vou ter code expression então, qual que é o código que vai gerar? então, não vai ser um dois três quatro vai ser o id da pessoa vou transformar o id da pessoa em código de barra e aí, tá pronto vou só clicar lá em preview de novo cada um vai ter um código de barras diferente certo? a gente pode dar uma ajustada aqui que tá meio tortinho esse código de barra esse tem uma propriedade para alinhar ele então, coloca outra vamos lá né? o pıyoruz do aqui o funcion ele É, então vai ser isso mesmo. Posso pegar aqui, puxar um pouco pra cá. E aí eu amei ele aqui mais próximo. Nascimento. Nascimento. Tá vendo? Tá cortando aqui a beirinha dele. Vou botar design. Puxar o nome um pouco pra cá. E aí a gente puxa aqui. Ele um pouco pra cá. Então só pra ficar alinhado aqui. Pra ficar melhor. Melhor de visualizar. Beleza? Tem umas carteirinhas que foram geradas aí. Bom, e pra mim exibir as carteirinhas via código FOB. O que que a gente vai ter que fazer? Eu vou vir aqui em pessoa. Eu vou fechar aqui pra garantir que ele salvou. Vou vir lá em carteirinha. Vou ter que adicionar no nosso projeto, antes de mais nada, a biblioteca do e-report. Vou lá em bibliotecas. Botão direito, adicionar biblioteca. Vou selecionar aqui a biblioteca e-report. Adicionar. Agora ele vai acrescentar a biblioteca do e-report. E, então vou pegar aí, executar agora, criar os códigos pra chamar aquele relatório. Bom, só então, vou dar uma paradinha por causa que tá meio lento aqui e voltou normal. A gente tá no botão, então, pra gerar as carteirinhas. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o caminho do nosso relatório. Então, vou criar aqui uma variável caminho, o path, e essa variável vai receber qual que é o caminho absoluto do relatório. Vou colocar aqui file. Vou dizer que a pasta dentro do projeto, a pasta onde tá o seu relatório se chama relatórios. Fala neste nome aqui. Cadê? Relatório, no singular. Barra, carteirinha, .jlxml. Vou fazer .get absolute path, então pega o caminho inteiro desse arquivo. Peguei o caminho inteiro desse arquivo, vou ter que criar uma variável jasper report. jasper report. Relatório é igual a jasper jasper report jasper compilmenter. vou ter que compilar esse relatório então compile report e eu passo qual é o caminho que vai ser compilado então lá peguei, criei uma variável jasper report que vai armazenar essa variável o relatório compilado e eu estou mandando, chamando aqui a classe jasper compile manager mandando compilar o report mandando compilar o relatório que está nesse caminho nessa variável caminho essa variável caminho é aquele relatório carteirinha jrxml a gente colocando esse comando vai gerar um erro pode ser que o java não consiga compilar o seu relatório a gente tem que criar um tratamento de exceção então a gente vai tentar executar se conseguir bem, se não conseguir a gente vai pegar essa exceção e fazer alguma coisa a gente seleciona lá o trycat ele automaticamente já coloca aqui a estrutura para tratamento de exceção então ele tenta compilar se não ele pega o erro e está gerando um log aqui para a gente bom, consegui compilar e aí o que eu vou fazer? eu vou pegar agora os dados que vão ser impressos vou criar um jr jr-bin-collection-nataserserce essa classe que é esse objeto ele vai estar armazenando para mim os dados que vão ser preenchidos no relatório das carteirinhas jr-bin-collection-nataserserce como parâmetro do construtor a gente vai passar para ele a lista que é o resultado da consulta de pessoas e o true aqui para ele eliminar os campos vazios bom, depois disso daí a gente vai criar um jasper print um objeto de impressão e a gente vai chamar o jasper fill manager então, gerenciador de preenchimento e vai mandar preencher o relatório o fill report nisso daí a gente passa três parâmetros para ele o relatório compilado uma lista um mapa de parâmetros se existir e os dados que vão ser preenchidos o relatório depois disso é só a gente mandar visualizar o relatório jasper viewer .view report e aí eu mando visualizar o arquivo que está preenchido já o objeto impresso muito bem vou salvar e vou mandar executar vou fechar essa imagem aqui abriu posso clicar em carteirinha direta sem problema e a gente tira uma exceção aqui do meio vou lá dar uma olhada e eu vou ver se é verdade e eu vou mostrar um eu vou ver se é 사실 A gente tem carteirinha E aí, ok, ela exibiu todas as carteirinhas nossas, jóia? E aí é só depois mandar imprimir e cortar ou mandar imprimir direto na impressora de cartão normal. É óbvio que daí a gente vai ter que fazer mais algumas adaptações se for para a impressora de cartão, beleza? Vou fechar aqui, a hora que eu fechar ele fecha o meu programa inteiro. E para evitar isso daí, a gente pode pegar, em vez de mandar, chamar view report direto, a gente chama jasperviewer, crio um objeto view igual ao meu jasperviewer. Passo o relatório no construtor do objeto, o construtor da classe, que chama viewer.7bisbomb. E aqui eu tenho que colocar que é falso o modal, o este on close é falso, então ele não vai fechar o meu relatório quando eu fechar a janela dele formular. E aqui, antes estava true e deu um erro, porque eu não quero usar o campo de descrição, tá vendo? Se eu colocar true, aí ele vai, pode gerar aquele erro lá que deu aquela hora. Vamos executar o arquivo. Carteirinha. E aí, beleza, gerou a carteirinha para todo mundo. Vou encerrar essa aula por aqui e a gente continua na próxima.